Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam Eu tenho tempo pra pensar a vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no pobre Júlios, gurubis e mirins que a cidade constrói, autoboys, girassóis e vissetra e tal Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam Eu tenho tempo pra pensar a vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no pobre Júlios, gurubis e mirins que a cidade constrói, autoboys, girassóis e vissetra e tal Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam Eu tenho tempo pra pensar a vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no pobre Júlios, gurubis e mirins que a cidade constrói, autoboys, girassóis e vissetra e tal Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam Eu tenho tempo pra pensar a vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no cofre Júlios, gurubis e mirins que a cidade constrói, autoboys, girassóis e vissetra e tal Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam Eu tenho tempo pra pensar a vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade